Boa tarde, alunos! Lomaca, desde a minha solacração, já deveriam ter chegado... Que relógio! Eu já deveriam ter chegado há muito tempo pra apresentar o trabalho que eu passei pra hoje. Pode entrar. Mas isso é hora de chegar, queridas? Não é hora! Duas horas que eu tô aqui te esperando! Duas horas! Me tira a sua, viu? Eu sou da produção de casa! É, me tira a sua que foi meia hora, meia hora! É, me tira o quê? Que bacharia é essa? Agora é tarde. Já se passou o tempo da apresentação. Eu vou dar zero pras três. Mas menino! E pare de resmungar! E você, dona Aretuza, nem fez o trabalho e nem deu explicação nenhuma. Meu Deus, você era tão estudiosa. Mas a vida tem caminhos tortos, eu me entortei. Então quer dizer que você agora só faz o que não presta, né? Eu não quero que você entenda mal, amor. Sangue de Cristo tem poder. Isso foi um demônio que saiu da tua boca. Meu cara, moca! Mas se tem um nome mais leve, eu estou decepcionada por você. Que saudade, meu Deus, daquela menina inteligente. Parece manhã falando. Eu jamais faria nada pra te machucar. Mas machucou! Mudou de uma hora pra outra. Sempre fui bandida, baby, bem que eu te avisei. Bandida? É assim que você se identifica? Como uma bandida? Então, aqui de joelhos eu te peço perdão. Tudo bem, eu não sou de guardar recentemente. Ô, Marielle, foi gol. Foi mesmo, bicho. Eu não acredito que vocês estão jogando na hora da aula. Quantas vezes eu tenho que falar que é proibido o celular aqui dentro? Não pode, ninguém viu. Lá vem a outra defender as amiguinhas. Não interessa se ninguém viu. Não pode e pronto. Mas falando sobre jogo, qual a expectativa de vocês pra Copa? E cada goleada a gente vai comemorar. Qual o recado que você daria à seleção, ama? Vai, Brasil, com a tua fuleira, baby. E a Aretuza, ela soube que em 2014, quando o Brasil perdeu a Copa, você ficou toda retadinha. Falou que não queria mais ou nem mais jogando na seleção. E agora, o que você tem a dizer pra ele? Eu tô arrependida, te quero de novo. Se arrependeu, foi. Toda Copa é assim. O Brasil perde e fica com raiva. Quatro anos depois, começa tudo de novo e age como se nada tivesse acontecido antes. Igual este. Quando você volta com este, você fica o tempo com raiva e depois volta nada. Como é que você usa? Esses brasileiros, sei não.